Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Flávio Bruninho. Antes de começar esse vídeo, galera, queria pedir para você deixar aquele like marido nesse vídeo, tá certo? Se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo desse canal, tá certo? Então, vamos deixar de enrolações e semba para o vídeo! E aí, gente, estamos hoje aqui no Parque de Exposições, né? Ali, ó, pronto. Estamos hoje no Parque de Exposições para saber, né, se algumas coisas já estão em andamento aqui e eu vim saber aqui se algumas coisas já chegou também, tá bom? Então, eu não... Eu já fiquei sabendo que o parque... Uma boa parte do parque já está aqui, né, na exposição. E bora lá! Descobrir junto com a gente! Estou aqui já, né, dentro do Parque de Exposições, né? E... Estou vendo aqui algumas coisas já... Estou vendo aqui algumas coisas já quase prontas, né? Estes... Estes... Negócio aqui... Eu chamo de... Coisa de guarda-chuva! Só que é para... É os telhados das barracas, tá, gente? Certo? E... Eu vim dali já, né... Eu não podia começar a gravar só lá no começo porque batia muito de frente com o sol, ó... E já é final de tarde, como vocês já podem ver, né? E... Bora lá! E algumas coisas... Por aqui... Ainda vão chegar mais coisas... Certo? Está prevendo chegar mais coisas... Por aqui... Ó... As ruas... Já estão todas sendo... Asfaltadas e pintadas, né? Daqui... As paredes sendo pintadas também, né? De... Amarelo e azul... Certo? Olha só, gente! Que... Massa! Que legal! Ó... É aqui onde vão ficar alguns bois e alguns cavalos, né? Também... Ó... Para alguns seguidores... Que já estão com a gente há faz tempo... Certo? Já sabem como é que funcionam aqui as coisas... Né? E... E aqui, certo? E para os seguidores novos... Para os inscritos novos aqui... Do... Canal... Bruninho 3 Climas... É aqui que vão ficar... É... Alguns cavalos... E alguns bois... Algumas vartas também... Certo? Agora, gente... Olha só! Que massa, gente! As ruas aqui já estão todas sendo... Pintadas... Né? Olha só! Eu vou... Não vou para lá não, mas eu vou dar um zoom, ó! Eles botam esses cunhos aqui porque acabou de ser pintados... E lá na frente... Lá, né? Lá na frente... É... Tem... Um rapaz, né? Pintando... É... Mais o asfalto... Tá bom? E vocês vão poder acompanhar aqui... O parque... Já está aqui, mas eu vou mostrar o parque... Mais só depois... Tá bom? Agora nós vamos... Na... Área... Onde vão... Começar... Os shows... Onde vai ter os shows lá... Que é aquela área ali, ó... É ali que vai ter o show... Será que a gente vai... Para lá agora? Bora lá? Já estamos... Se aproximando... Já, né? Aqui... Do local... Como vocês estão podendo ver... Só bora, hein? A galera aí que está chegando agora... Que ficou até agora nesse vídeo... Não esqueça de se inscrever... De comentar... De curtir... Esse vídeo... De compartilhar com seus amigos, tá bom? Olha aqui... É aqui que vai ser... Toda... A... Estrutura do show... Tá bom? É aqui que vai ser o... Local do show... É um espaço bem amplo... Né? Bem grande também... É aqui... Ó... Tá para começar, viu? Tá começando... Tá começando, viu? Agora... Agora... O momento mais... Inesperado... É o parque, né? Vou... Logo por aqui... É o parque... Metade... Quase metade do parque já está aqui... Certo? Tá pipoca... Pra... Expo Ito, né? Expo Ito, né? Expo Ito 2024... Aqui... No parque de exposições... O pessoal... Foram buscar o restante, né? Em outras cidades... O restante do parque está... Na cidade... Itarrafos... Né? Aqui no Ceará... Cidade Itarrafos... E... É longe... Não se onde fica... Mas provavelmente é longe essa cidade... Só sei que fica aqui no Ceará... Olha aí, gente... Pessoal... Né? Aí... Já... Montando... Se preparando... Né? Pra montar... O parque... Ó... Ó... Tá aí... O pessoal... Montando... O parque... Né? O parque Estrela... O pessoal vão... Estão montando aí já... Tá bom? A gente estamos... Estamos já aqui... É... Na... No espaço... Os mini pôneis... Tá certo? Os mini pôneis aqui... É... 50 cm só, né? É... Esse ano... Tem o... Tem o menor... Pônei... Mini pônei do Brasil, tá bom? O menor mini pônei do Brasil... Certo? É... Esse mais pequenininho ali... Ó... Esse daqui ó... Tá bora, hein? Vai... E gente... Ó Chico... Tô de volta, viu Chico? Gente... Pra quem... É seguidor velho... Aqui do canal... Essa... É uma lhama... Chamada Chico... Tá bom? Eu gravei ela... Eu... Eu gravei ele, né? É... Mas foi... Passaram... Tá bom? Ó... Tá... Ele... Tá comendo, né? Ó... 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 Essa liama aqui, ela vem diretamente do Peru, né, do Chile. A exposição de Itapipoca é uma das exposições melhores do Nordeste hoje, né? Então, cada dia está sendo mais bonita ainda a exposição. Esse ano aqui está diferenciado mesmo, está antecipado, nós viemos mais cedo, nós viemos de outra exposição de Mossoró e daí viemos direto para cá. Então está diferenciado e a gente teve um convite aí para trazer a mini fazenda de novo e está um sucesso total aí com os mini poni, mini cabra, mini porco, vai ser as mini vacas, vai ser um sucesso total aqui em Itapipoca mesmo, o pessoal vai ficar diferenciado com os animais que foram vindo para aqui. Vamos ter o passeio da charrete, vamos ter o passeio dos poni, tá? Vai ser o passeio a 10 reais com as crianças, tá? Vamos ter o grupo de autistas também, que a gente tem aqui a associação dos autistas, que a gente participa. Vai ter o dia dos autistas aqui, quem não paga, quem os autistas estiver aqui não vai pagar. O ano passado nós fizemos uma associação daqui que temos, aqui de Itapipoca, e esse ano vamos participar de novo, estamos aqui para servir eles. O maior prazer de estar com eles de novo esse ano. Manda as horas, estamos aqui, Aras Moura Recife, estamos juntos de novo. Minha gente, com vocês aqui é o mini porco, tá bom? É um dos menores porcos do Brasil. É um dos menores não, aqui é o menor porco do Brasil. É tipo, ele é do tamanho de um bacurinho, né? E ele não cresce mais do que isso. O tamanho dele é até aqui. Para você ver, né? Olha aqui. E gente, ó, aqui é os pôneis, né? Pegar o fio aqui, senão ele se morde aí e já era. Olha aqui, você tem que vir no carinho, tá gente? Se você vir assim, ó, ó. Se você vir assim, eles entendem que você quer ameaçar esse, eles entendem que você quer bater nele. Ou seja, você tem que vir assim no carinho, ó. Ó, pera aí. Cadê o bebê? Cadê? Cadê? Cadê o nenêzinho? Cadê? Hein? Cadê o nenêzinho? Hein? Que mania. Aí tá o outro, né? O branquinho. Aqui tá o branquinho. Aqui tem mais, né? Olha só, gente. Aqui tem mais, ó. Ande o nego, ande. Ande, ó. Ande, ó. Ande, aqui, ande. Ande. Ixi, marinha. Cadê o nego? Cadê? Cadê o nenê? Cadê? Ixi. Ixi. Ó. Aquele é que a gente quer dar carinho neles. Viu? E aí, gente. Coisa nova, ó. Acesso pra cadeirantes. Aqui no... Picadeiro. Ó. No picadeiro. Ó. Aqui é tudo novo, viu? Tudo novo, viu? Aqui é tudo novo. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Então, obrigado por assistir. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.